Repertório novo da Farra Farra de solteiro Oh, sentiu, hein? E essa daqui é pra beber na boca do Lito, viu? Tenta comigo, vai! E sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso E sabe quando a gente mete louco da cidade E sabe quando a gente ainda fez isso E ainda tô fazendo louco E eu já morrei Bacôs pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não achar alguém O do nível Só achar amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi forte de amor Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi forte de amor Só falta de maturidade Oi, balde Eu te chutei quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Vou saber quando a gente mete o louco Quando a cidade sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Já lá pra cima, obrigado, vai Eu já morrer Eu já morrei E matou Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não achar alguém O que? O do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi forte de amor Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi forte de amor Oi, balde Oh, sentiu aí? Gravando tudo ao vivo, viu? Você lembra uma cena Arrubada com a tua fada e solteira? Mas eu deixei o seringue ela Mas eu deixei o seringue ela Mas eu deixei